Um princípio de incêndio aconteceu na manhã desta terça-feira na policlínica do bairro Fazenda, em Itajaí, e assustou os moradores que aguardavam atendimento do lado de fora do posto de saúde. De acordo com os bombeiros, um curto-circuito em um ventilador de teto do hall de entrada teria provocado as chamas, que começaram por volta de 5h30 da manhã. O incêndio foi rapidamente contido e não atingiu outras áreas da policlínica. Ninguém ficou ferido. A secretária de Saúde de Itajaí, Dalva Rênios, admite que a unidade está com problemas de infraestrutura, mas garante que uma nova sede começará a...